No episódio anterior Vamos na DP, vamos na DP Caralho, meteu logo 10 minutos de cana, tio Bom, acho que já vimos que a vida do crime O crime não compensa, acho que tá um pouco na hora Da gente fazer um pouquinho de trabalho honesto Malparido, soube que você tem uns esquemas, passa seu número Cara, eu quero sair do crime, mas o crime Não deixa eu sair dele, né, velho, é foda Opa, boa tarde, tudo bom? Tu tá aí, só de boa Eu marquei um encontro ali na concessionária Do Simeon, você conhece? Marcou um encontro ali, né, moleque? Marquei, marquei Ah, foi você que marcou um encontro Querido, vem cá, vem cá Que bagulho que tu quer? O bagulho de defesa pessoal O bagulho pra ficar doidão Não, eu preciso de uns bagulho aí pesado Eu quero uns bagulho pesado Pega aí, vê se te agrada Ah, está brincando, né O senhor acaba de ser preso, ok? Sou da polícia militar Mas calma que a gente pode resolver isso, ok? Caralho, moleque, corre, moleque Não, não, ai Ah, não Ai, 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 tá doendo, não precisa disso não Eu não confio mais em você, não Ai, 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 ai Machucando, ai, os gravetos na cara, porra Tu vem e tu entra no carro Tá aqui, tá aqui, porra Joaninha, Joaninha Tu senta atrás com ele aí pra garantir que ele não vai fazer porra nenhuma Depois a gente conversa sobre isso aí Tudo sei que é conversar na frente dos outros, Joaninha Mas que porra, mano Não, conversa aí, conversa aí Tá, tá interessante Cala a boca, eu não falei com você Ah, esse Joaninha é um grosso Esse que eu gosto de ver, porra O Joaninha, eita, pera aí Não sabe de nada, passa de boa Acho que aquela viatura ali estava com problemas, viu, pessoal Estava abandonado, estava abandonado Caralho, velho, eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer É? Eu vou passar pra você o que vai rolar aqui agora Você vai ali, você vai sacar 30 mil No caixa eletrônico, Dagoberto? Como é que eu vou sacar 30 mil no caixa eletrônico, Dagoberto? O limite não deixa Esse caixa aqui, esse caixa aqui tem uma boca de lobo ali Não, eu tenho que ir pra sacar esse valor Eu tenho que ir na minha agência Porque eu vou ter que pedir um empréstimo Eu não tenho 30 mil Eu te falei que eu tenho 10 mil Então firmeza, eu vou Posso marcar a minha agência? Posso marcar a minha agência? Não, eu vou, eu vou, eu vou levar Qual agência é o do senhor? Pode marcar aí, sua agência Olha, eu marquei, tá pertinho, tá pertinho aí Eu marquei E aí, mano, o que eu faço, molecada? Eu não sei o que eu faço, porra É a última vez que eu vou confiar em você, ô, meu princesso Tá me entendido? Se eu me trair dessa vez, fazer qualquer coisa dessa vez Você vai passar o resto da sua vida na cadeia Você viu lá como é bom, não viu? Ficar olhando pra parede? Não, é, é, não é muito confortável Tu vai olhar tanto pra aquela parede Que você vai esculpir minha cara com a tua unha naquela parede, pô De raiva Mano, ai caralho, eu só tenho uma chance, clã Só tenho uma chance de eu fazer Vocês sabem que eu guardei o plano de emergência aqui, né? Eu tenho o plano de emergência aqui Vou colocar uma música pra tocar aqui Pode colocar, pode colocar aí, pra gente fazer Pode parar Não, senhor Você partiu meu coração Mas meu amor não tem profeta Não, não Caralho, não sei o que eu vou fazer, velho Deixa eu descer daqui O senhor pode me soltar ou dá, Goberto? Calma, vamos chegar mais perto ali Dentro da agência eu te solto Vamos dentro, vamos dentro da agência Pra sua sorte, o dono dessa agência é meu amigo Só preciso, só preciso das minhas mãos, né? Como é que eu vou entrar na agência assim? Ok, tu pode entrar Depois eu te libero Dá, Gobertinho, ó Me solta, coração Se ele sair da agência antes de mim Tu prende, tu mata ele Qualquer maneira Qualquer maneira que ele sair dessa agência Sem o meu consentimento Tu mata ele Vai lá, dá, Gobertinho Você falou que conhece o gerente daqui? Ele já tá sabendo de tudo já, mano Já mandei uma mensagem pra ele que eu não tava vindo pra cá Mas com quem você falou? Só tu chegar aí e tirar a grava Tu falou com o Fernandinho? Falei com o Fernandinho e com o Gustavo Tá, beleza Eu vou lá falar com eles Pegar o dinheiro do empréstimo Eu vou contigo Porque eles me conhecem E se você esboçar qualquer coisa Tu vai tomar um tiro Dá, Gobertinho Com essa arma na minha cabeça Eu não vou conseguir fazer nada É, para a minha segurança Não confiar mais no senhor, senhor Dá, Gobertinho Vamos conversar A gente vai trabalhar juntos A gente vai trabalhar juntos ou não? Vamos trabalhar juntos Vamos trabalhar juntos Mas pra isso Pra eu confiar em você Eu preciso dos 30 mil Você sabe que esses 30 mil eu vou montar pra você Você tem um contato na polícia agora Tudo que você precisar eu te livro da cadeia Você tem um melhor amigo policial Mas pra isso eu preciso dos 30 mil Pra começar a confiar na sua pessoa Você já me traiu três vezes Tá bom, tá, Gobertinho A única maneira de... Dá, Gobertinho Eu vou te dar... Eu vou te dar os 30 mil Certo? Mas a gente vai trabalhar juntos Não é mesmo, tá, Gobertinho? Tá difícil aí contar as notas? O que que tá rolando? Tá aí, ó Aí, aí foi bonito Aí foi bonito, não foi? Tá, Gobertinho Aí a gente pode confiar um no outro Não pode? Tamo junto ou não tamo junto, tá, Gobertinho? Tamo junto, tamo junto Deixa eu só fazer uma paradinha aqui, mano Tamo junto, tamo together Não tem meu número Quando precisar, liga a nós, não é? Tá, Gobertinho Eu não tenho o seu número não, tá, Gobertinho Passa o número aí A gente conversou por SMS Como se não tem meu número, porra Não dá pra salvar por lá, não? Me fala aí, abre aí o seu ID 003 1194 E o nome? Tá, Gobertinho Não, é da Goberto, meu querido Tu não lembra nem meu nome Não, eu tô colocando Tá, Gobertinho, tamo acertado então, né? Tamo acertado Precisa de qualquer coisa aí Liga a nós, continuo molhando minha mão E eu continuo salvando você das paradas Firmeza? Beleza, da Gobertinho É o contato que eu precisava, né? Não, não, se tiver qualquer esquema aí Que precise de mim Qualquer esquema que precise de mim Pra gente levantar uma grana Me liga Porra, da Gobertinho Então, eu acho que eu já preciso A gente já podia descolar uma grana aí juntos, cara Chama o Uber pra nós aí, Johnny Pode ser o Uber Poo aí? Eu posso aproveitar dessa carona aí? Claro que pode, né, porra Tu quer ir pra onde? Tu vai pra onde? Cara, eu preciso pegar meu carro Na verdade, ficou lá na concessionária, lembra? No Simmel Tu não tem esqueminha pra nós já, não, porra? Do quê? Que esqueminha? Se eu tiver esqueminha aí Já continua já o nosso esquema, porra Porra, mas tu secou minha grana Eu vou ter que descolar uma grana, porra Tenho que descolar uma grana Calma, mas o esqueminha Você não usa pra ganhar uma grana, porra? Ah, dá pra gente fazer umas paradinhas aí, mano Só que eu vou te falar que no momento Eu tô até na dúvida do que fazer Ô, senhor, por que ele vai com a gente, senhor? Pô, Joaninha Eu negociai uma carona aí, parceiro O que o Joaninha tá falando aí, mano? Pô, eu negociai a carona Ele não quer que eu vá com vocês, não Ô, Joaninha, tu não fica com o seu amigo dele, não, mané Tu sabe que tu é meu amor e ele é meu amigo, porra Deixa vocês Caralho, o Joaninha é muito... Porra, o Joaninha Caralho, esse Joaninha tá... Ô, o Joaninha, tá de sacanagem, porra? Esse Joaninha tá forçando a barra pesada aí, tá? Tu tá de sacanagem, porra? Não, vem falar comigo também Porra, eu vou comer teu cu hoje, porra Vem cá, vem cá, vem cá Vamos trocar uma ideia aqui Vamos trocar uma ideia aqui Caralho, vai lá, Joaninha Fala com o Dagoberto lá, Joaninha Vem aqui, porra Vem aqui, vamos trocar uma ideia, porra O que aparece por aí Opa, Joaninha, me respeita Eu não sou a menina de rua, não Vem aí, minha parte na negociação, cadê? Então, aí ele me deu 5 mil Eu vou dar milão pra tu Mas a negociação não era de 30? Mas a gente conversou lá dentro E chegava um consenso que vai aqui a 5 mil, porra Aí o seu negociou Não, mas a gente vai trabalhar mais com ele, Joaninha Você tá muito estressado, cara Eu pedi 5 mil pra gente estartar a nossa parceria aí Vamos trabalhar pra caralho Tu sabe que aqui é tudo meio a meio Dessa vez só que vai ser milzinho pra tu e quatro pra mim Ah, se o senhor ganhou 5, eu tinha que ganhar 2,5 mil Não, mas aí, não Dessa vez não conta, né A partir da próxima é meia-meia Tu promete? Ô, Joaninha, alguma vez eu prometi uma coisa pra você e não fiz, porra? Meu aumento de salário um ano atrás Meu aumento de salário foi agora, doutor Claro que o Paulo tá comendo, velho Mas se ganhou 100, tu vai ganhar mil agora, porra Tu vai reclamar? Ó, não fala nada dessa porra aí, hein, mano Ô, Dagobertinho Você pediu o Uber pra nós? É, o Joaninha aí Você te pediu o Uber aí já, Joaninha Pedi, já pedi Caralho, a cidade não tem nem mais transporte, porra Tá foda Ô, esse Joaninha aí tá meio bravo com você, viu Ele é assim mesmo, mano Eu conheci ele há mó tempão, mas ele é confiável É, é o que importa, né Ó, você acha que chegou lá o Uber Vamo lá, vamo lá É o Uber aqui? Ô, amigão, tu é o Uber? Não, só não, mano O que o senhor é? É, pô, o que que tá fazendo aqui, porra? Salvou no banco Pera aí, porra, tá acelerado, porra? Chega aí, caralho O que 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 tu tá fazendo aqui, mano? Salvou no banco Salvou no banco Senhor, senhor, ele tem um carro ali Ô, meu amigão Você não vai no banco, não Vem cá, me acompanha Não, me acompanha aqui O senhor não vai no banco, não Tá me entendendo? Só vai, parceiro, só vai, parceiro Não discute, não discute Onde tá teu carro? Tá, no estacionamento Tu trampa com o que, ô, arrombado? Tô desempregado Hum, desempregado, desempregado Olha o carro dele, olha o carro dele E tu tá vindo fazer o que no banco? Tu tá vindo fazer o que no banco? Transferiu o dinheiro pra minha mãe Ah, transferiu o dinheiro E de quanto? Pera aí, pera aí De quanto a gente tá falando? Vinte reais Vinte reais? Ô, Júlia Ô, Júlia Como é essa coisa aqui, Júlia? Ele tá querendo dizer pra mim Ele tá vindo até o banco Pra depositar vinte reais, Júlia Minha mãe mora é até Caralho, assim? Pega a granada dele, Júlia Pega a granada dele, Júlia Vai, 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 vai Caralho, moleque Puta, eles têm se esquecer Ele tá trancado, porra Porra, Júlia Tu já só faz merda só, Júlia Caralho, Júlia é muito burro, tio Seu guarda, seu guarda Seu guarda, boa notícia Ele tava com arma Ele tava com arma Boa Pera aí, deixa eu te entregar Eu te entrego as armas dele ou não? Aí você fala pra polícia Porque ele chamou a polícia, esse burrão Tá chegando a polícia, porra Eu vou embora com essas armas Não, eu vou guardar elas pro esquema Eu vou se fugir, você guarda Segura, segura Acabei de receber a chamada aqui Acabei de receber a chamada Ele chamou a polícia Ele chamou a polícia Tá, segura as pontas Não, segura as pontas você Fala que esse pegou ele que é traficante Eu vou correr, porra Eu fico com as armas A gente vende depois Não deixa esse vagabundo abrir a boca, não Dá gobinho, dá gobinho, dá gobinho Vou tá lá no Simeon Demorou? Já é, vai pra lá Valão, vambora, vambora, vambora Porra, deu bom, deu bom, caralho Deu bom, porra Relaxa, relaxa Mano, descolou uma arma pra caralho, velho Só de AK-47 era 50, tipo Preciso trocar de roupa, mano Preciso trocar de roupa urgente, velho Caralho, mano Ou dá pra levantar muito dinheiro com essa Katia Dá pra levantar muito dinheiro, moleque Mano, a merda é que eu preciso ir lá Pra descolar um carro, mano Como é que eu vou fazer agora? Deixa eu vir aqui comprar alimento Porque eu estou com fome Vamos comprar coquitas e pizza 20 pitecitas E vamos agora comer Porque o bagulho é louco Opa, opa Fala aí, querido, tudo bom? Ei, 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 ei Ei, você aí, do Peugeot Você não lembra de mim, não, meu irmão? O que você está achando? Você não lembra de mim, não, meu irmão? O que você está achando? Porra, falei que a gente... Relaxa, abaixa essa porra aí Falei que a gente era parceiro, porra Ah, caralho, sério Eu não te denunciei pra ninguém, não, porra Tu está me confundindo aí Não, tu está maluco Eu denunciei pra quem? Valeu, é nóis Valeu, parceiro Tamo junto Caralho, moleque Vocês viram quem está aqui? Fala tu, meu brother Matheus Suave, irmão? E aí, irmão Nito? Ô, meu brother Porra, preciso de um favorzaço, velho Tem como me dar um... Tem como dar uma caroninha ali Pra concessionária de carro, mano? Pode entrar Porra, valeu, velho Tá ligado como está me salvando a vida Ô, Matheusinho Querido, é o seguinte Me envolvi num problema aí com a polícia Eu estou sem grana Se você tiver algum trabalho aí Me avisa, beleza? Alguma parada que pague bem aí Que estou fazendo de tudo, irmão Cara, mano Que agora eu saí da... Eu saí daquele negócio de diamante Agora eu estou trabalhando aqui De hacker Eu tenho uns cartões conados aqui Que eu estou indo entregar Ô, louco, moleque Aí o bagulho... Ganhou uma grana Porra, bom saber, bom saber Eu vou ficar ligeiro nesse esquema aí Obrigado, viu, mano? Pela dica Olha só, vou te contar um negócio aqui Se você quiser entrar Cada cartão aqui que eu estou dando Eu ganho 500 Só perto de falar Cada cartão Beleza, fechado Vambora Aí... Vambora, vambora Você já pensa melhor Valeu, valeu, mano Olha a polícia ali, velho Vou sair de perto dessa porra aqui Vai se fuder, mano Deixa eu sacar aqui só uma graninha A gente vai comprar o nosso segundo carro Ali Um carrinho de 10k, mano Eu quero um carro que não levante muitos suspeitos Eu preciso trocar de roupa também, né, não? Vamos retirar... Acho que... 8 mil dá Vamos lá Vamos guardar esse carro aqui Que esse carro aqui está recheado, moleque E vamos comprar o próximo ali É... Pega o Sirocco Não era o Sirocco que eu tinha visto Era? 9.500? Não, era o Sirocco mesmo, mano Poucos vagens do Sirocco S Possuído Sirocco S Ah! Cidadão Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui A gente está me ouvindo não, porra Você mesmo, Jacketinha Verde Tu mesmo, tu mesmo Vem comigo, me acompanha aqui Dagobinho? Opa, e aí, meu querido? E aí, querido, tudo bom? Tô... Tô só falando com o nosso amigão aqui Vem que pode me acompanhar aqui Valeu, tem uma boa conversa aí, Dagobinho É nóis, viu? Tamo junto Dagobinho, tô indo nessa Depois a gente se tromba, mano Tem que resolver um corre Mano, a gente precisa trocar de roupa E a gente precisa fazer o seguinte, velho Esse cara todo... Mano, eu vou ver se eu pego um Veloster, então Vai, foda-se Vamos gastar uma grana A princípio de tudo Vamos trocar de roupa aqui Que essa roupa aqui já tá pala pra caralho, né, mano? Ah, eu tô com cara de um cara de negócio ou não tô? Porra, vambora Ó, vamos fazer o seguinte É... Eu tô com o meu estoque de armas ali lotado, certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o emprego de traficante de armas Certo? A gente tá armado Eu não tô armado? Ah, não, o carro não tá pegando a arma O bom do cara é que ele não levanta suspeitas Deixa eu ver se ele já colocou o atalho Pra trancar o carro mais rápido Não colocou ainda não, ó Era pra ser o U, ainda não entrou Acho que entra no próximo patch, mano Que isso, que isso, que isso? Seu guarda, o carro é meu Tudo bem, encosta Onde? Que lixeira? Tá, tudo bem, tudo bem, seu guarda Nossa, guarda, vi nada de errado não O carro é meu, o senhor pode verificar Eu acabei de chegar aqui Não escutei explosão nem nada Pode aproximar, pode aproximar Eu tô full legalidade aqui Tem uma explosão ali perto ali Eu acho que foi algum Algum carro aí Que teve um roubo também em seguida Ó, seu guarda O carro aí é meu Se eu fosse roubar, teria roubado uma Ferrari Concordo, concordo Eu não roubaria esse carro Porque é muito feio Sem ofensa Porra, seu guarda Aí me ofendeu Que eu acabei de comprar E tava todo feliz com a minha conquista aqui Mas tudo bem Não, desculpa aí É meu gosto Eu prefiro assim Um carro um pouco mais esportivo Mas sem problema É, entendo, seu guarda Mas o salário Todo mundo tá fudido, né Tô revistando esse ferro aqui Tá passando a mão dos seus bols Não, tá tranquilo Não tem nada comigo, não Caralho, mão da igreja Ainda bem que eu não tô com os bagulhos Senão eu tava fudido Pode abrir aí pra mim? Posso É, tá tudo limpo, véi Você tem carteira de motorista Aparentemente aí Positivo, seu guarda Muito obrigado pela compreensão Ô, imagina, seu guarda Qual é o seu nome? Tenente Gordão Tenente Gordão Um prazer, viu, tenente Se precisar de alguma coisa aí Qualquer tipo de serviço Eu tô fazendo, viu Valeu, tenente Tamo junto Com certeza, tenente Obrigado, viu Valeu Ah, maconha, êxtase Crack, cocaína, órgão Ah, não tem mais o traficante de armas? Tem algo pra mim? Ah, foi o Dagoberto, mano Dagobinho É você? É sim Conhece a lavanderia do Lester Deixa eu acostar o carro por aqui Esperar o Dagobinho aqui E ver se ele tem algum corre pra mim, mano Fica aqui de boa Quando ele chegar A gente vê qual que vai ser o corre Que a gente vai fazer, véi Ô, Chico, como assim? Cadê tu? Na fábrica de costura do Lester, ué Aqui, caralho E aí, Dagobinha? E aí, Joaninha? Qual foi, mano? E aí, mano? Ah, os polícias me pararam aqui pra nada Falaram que teve uma explosão Me revistaram, mexeram no carro Por sorte, não levaram nada, véi Tu não tinha nada? Não, tô limpo Não tinha nada? E aí, que lugar é esse aqui? O que tu vem fazer aqui? Cara, então Aqui é onde todos os criminosos vêm, tá ligado? Tô vendo se eu consigo descolar A venda das armas por aqui, entendeu? Os caras vêm aqui pra... Caralho, já pensou se a polícia descobriu essa porra? Falava... É, porra, não Ia dar uma merda de julgante Já pensou se você contou isso pra um policial? Já pensou, mano? Ia dar uma merda do caralho Os caras vêm pra cá É aqui que eles lavam dinheiro Tu não ouviu nada não, né? Ô, Janinha? Tu não ouviu nada não, né, Janinha? O que vocês estão falando aí? Eu tô fumando meus caras Ah, então de boa, Janinha Então... E aí, me apresenta aí, pô Mostra o lugar e deixa eu... É, esse aqui é o pig, então Mas não tem ninguém por aqui, não, mano Passou um cara aqui Eu tentei falar com ele Mas mordi a língua bem na hora É aqui, tá ligado? Os caras vêm aqui Fica aí, Janinha Já volto aí, mano Aqui, na verdade, é onde eles vêm Pra pegar o serviço, né? Da droga E fazer a lavagem do dinheiro Da Gobinha Então aqui é o sujão Ô, Ronitinho Tu não tem nada pra comer, não, mano? Eu vou ter que dar uma polona no mercado Tenho sim, tenho sim Pera aí Pô, me dá uma... Tô cagado de fome, pô Uma comidinha Não quer me dar uma comidinha? Uma bebidinha? Vou te dar uma comidinha Deixa eu pegar mais aqui Opa, churrasquinho, mané Cara Tu tá outro nível mesmo Essa aqui você vai gostar agora, hein? Toma aí, ó Pra não ficar com a boca seca Tu dá o churrasquinho Tu dá a sobremesa Dá uma aguinha Faltou um vinhozinho só Pô, aí eu não tenho, não Bom, então Mas aqui é o corre, ó É aqui que os caras fazem Se quiser, porra Foda que se os caras te ver fardado aqui Vai dar uma merda do caralho, hein? Tô averiguando o local, cidadão Vambora, então Vamos lá Vai te mostrar